Tô indo trabalhar, gente, agora é sábado. Olha, eles estão construindo umas casinhas ali já, mais casas ali pra baixo, olha. Daqui deu pra ver, né? Ó, o vizinho coloca um comedouro lá, gente, ó, pros cachorros. As pombas vêm comer também, mas os cachorros de rua também comem, ó. Na verdade nem é cachorro de rua, é cachorro de outros vizinhos mesmo. É naqueles comedouro, ó. Um gatinho aqui. Deixa o like no vídeo, gente. Né, gato? Vou chegar ali e mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já aterraram aqui de certo pra construir mais casas, né? De certo não, com certeza. Deixa o like no vídeo, gente. Inscreve no canal. Aqui as casinhas, gente. O mato aqui tá crescendo muito, né? Porque também não para de chover, né? Aqui eu acho que já mora gente que tem energia lá pra casa. Tem uma poça de lama aqui. E essa aqui que divide muro com a minha casa. Será que é essa daqui? Até confunde agora. Mas acho que é. Não sei se é essa ou se é a outra. Mas eu acho que é essa daqui. Acho que é. Não, não sei se é. Confunde muito agora. Que elas são idênticas. Ah, mas acho que é essa daqui mesmo. Lá dentro tá escuro. Mas aqui deu pra ver, ó. Ali tá até cimentado o quintal, né? O corredor. Só a porta delas que é diferente, né? Uma tem uma porta maior e a outra tem uma porta e uma janela. Olha essa daqui. Essa aqui falta bastante coisa. Falta rebocar, falta tudo ainda, né? Gente do céu. Tem pessoas que é difícil mesmo. Parece que aproveita que a gente tá gravando pra ficar fazendo graça. É impressionante. Meu Deus do céu. E é proibido colocar a janela no fundo pra quintal do vizinho, viu, gente? Por isso que tem que colocar do lado. E aqui ainda ficou com um espacinho aqui ainda, ó. Certo? Vai ser uma outra casa, né? Deu um espacinho aqui pra uma outra casa ainda. A visão deles aqui ficou boa. Que dá pra ver lá embaixo, ó. O verde, ó. Que dá pra ver lá embaixo. Deixem um like no vídeo, gente. E se inscreve no canal. Ai, ai. Vou ir trabalhar agora. Fiquem com Deus e até meu próximo vídeo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.